Superior Tribunal de Justiça estabelece que a audiência de custódia deve ser realizada no local onde ocorreu a prisão. Com a decisão, a terceira sessão do STJ acaba com a dúvida sobre qual seria o tribunal competente para audiência de custódia quando a prisão é feita em local diferente daquele onde o mandado foi expedido. O conflito surgiu quando a 4ª Vara Federal de Guarulhos, em São Paulo, decretou a prisão preventiva de um acusado. A ordem foi cumprida em Curitiba. Por isso, a Justiça paulista pediu que a audiência de custódia fosse realizada na capital paranaense. Mas a Juíza Federal da 1ª Unidade de Apoio de Curitiba se declarou incompetente para conduzir a audiência e sugeriu que ela fosse realizada pelo juízo paulista por meio de videoconferência. O conflito de competência chegou ao STJ, onde a relatora da ação, ministra Laurita Vaz, explicou que uma das finalidades da audiência de custódia é verificar o cumprimento dos direitos e das garantias constitucionais da pessoa presa, o que justifica a realização da audiência pelo juízo da localidade em que se deu a prisão. Em relação à videoconferência, Laurita Vaz lembrou que não há previsão legal para fazer a audiência de custódia por videoconferência, mesmo se for conduzida pelo juízo que decretou a prisão. Legenda Adriana Zanotto